De 9 a 29 de abril de 1918, as tropas portuguesas participaram na Batalha de Lalis, a maior catástrofe na história militar portuguesa desde a Batalha de Alcácer-Quibir, em 1578. Em apenas quatro horas, perderam-se 7.500 homens, entre mortos, feridos, desaparecidos e prisioneiros. Agora, todos os anos, Portugal e França lembram aqueles que se sacrificaram por um ideal. É um grande sinal da participação dos portugueses, desde logo no início da República, em nome de valores essenciais que ainda hoje fundam a existência da União Europeia, liberdade e democracia. É o grande acontecimento aqui da região, é muito apreciado pelas autoridades francesas e pela nossa comunidade aqui. Portanto, as homenagens que fazemos ao esforço dos soldados portugueses, que tão longe perderam a sua vida e lutaram e sofreram, é também uma homenagem que fazemos à comunidade portuguesa. E a realização, a presença do membro de governo, a presença do prefeito de Pát-de-Calais, só vem-se reforçar esta nossa convicção de que este é o grande acontecimento, nesta região, no Pát-de-Calais, para a comunidade portuguesa e para os franceses. Hoje os portugueses lembram. Na altura viveram e morreram para travar a ofensiva alemana, a Primeira Guerra Mundial. Para o ano voltar-se-á a celebrar uma história que nunca morre.